E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô muito de boa, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Eu tô aqui na casa do meu pai e da minha mãe hoje, porque eu tava na casa de gravação quando eu recebi o interfone, né? Esses dias atrás, não sei se vocês vão lembrar, acredito que bastante gente vai lembrar disso. Eu fiz Uber com o meu Porsche, eu peguei, né? Eu tenho um aplicativo onde tá cadastrado o Nissan Versa e nesse aplicativo eu ativo ali as corridas do Uber e acabo fazendo uma pegadinha, uma surpresa com os passageiros que pedem uma viagem quando eu tô ativo como motorista naquele aplicativo. E o lance desse quadro aí é que eu não vou com o tal Nissan Versa, eu vou com a minha Porsche Panamera, que é esse carro aqui, o meu mais novo carro, mano. Tipo, essa nave, né, mano? Uma nave, uma nave, uma nave, uma nave. E aconteceu o seguinte, eu fiz Uber com a Porsche Panamera, né? E eu conheci uma garota nesse dia aí, eu conheci uma menina que foi a passageira, que foi a pessoa, assim, que pegou Uber com a gente. E, mano, foi uma menina, assim, que foi bem simpática, ela foi bem legal, sabe? A gente, tipo, de certa forma, até fez amizade, galera. Tipo, a gente começou a conversar. Pra quem não lembra disso, foi mais ou menos assim que aconteceu. E tem muito lugar pra sair aqui ou não? Ah, tem. Tem uns barzinhos bem legais, assim. É. Aqui perto de onde você tava, eu vi que tem uns lanchonetes, né, uns negócios, né? Tem, tem sim. Tem um, inclusive, ali pra baixo, que é muito bom também. Tem uns drinks divinos. Vai direto? Vou. Opa, aí sim. Você bebe? Eu, de vez em quando, assim, sabe? Aham. Eu tenho que ir num negócio desse aí. Tipo, só que eu não conheço quase ninguém aqui. Se quiser me chamar... Se quiser, dá pra gente marcar de ir? O que você acha? É, pode ser. Bora. Só que você é solteira? Sou, sou sim. Solteira? Ah, eu sou também, eu falava pra você, eu não tenho sorte em encontrar, ó, alguém aqui. A pessoa certa. A pessoa certa? Difícil, viu? Ah, é. Hoje em dia é difícil. Hoje em dia tá complicado, hein? Mas aqui é um sinal de legal, dá pra se divertir bastante, né? Dá. Tem que chamar pra esses barzinhos, então, ó, Cawane, Cawane, né? Isso. Mas é uma marca assim, acho que você vai gostar. Pode me chamar, não digo não, não conheço ninguém aqui mesmo. Também tem um cantinho do pastel ali, que é muito bom. Pastel? Ah, pastel eu gosto, hein? É bom, né? Ah, esse tá falando minha língua, hein? É muito bom. Gosta de pastel? Opa! Pastel, coxinha... Por isso que eu tô meio gordinho, na verdade, eu acho, sabe? Se não, eu tava com o corpo já mais em forma. Mas é bom, né? Nesse calor ainda. Pois é. Só um trânsito aqui, né? Aqui é. A gente parando pra todo lado. É complicado. É uma doideira. Hã? E você tem quantos anos? Eu? Tenho 29. 29. E você? Eu tenho 19. 19? Uhum. Você é bem novinha, então... Legal, hein? Você estuda? Eu estudo. É? Você faz o quê? Faço jornalismo. Jornalismo? Uhum. Nossa senhora, vai me entrevistar aqui. Jornalismo, legal, hein? É legal. Tô no meu primeiro ano. Primeiro ano? Isso. Já aprendeu bastante coisa? Ah, a gente tá lá, hein? Ganhando conhecimento. Vai aprendendo, né? Pegando um pouquinho de tudo. Isso. É muito legal, hein? Agora eu quero saber que dia aqui você vai me chamar pro tal barzinho daqui. Porque eu não conheço ninguém aqui. Você é a primeira pessoa que eu tô... Conversando, assim, mais que dois minutos, eu acho. Três? Três minutos. Bora, mas vamos sim. Ah, hoje? O que você vai fazer hoje? Hoje? Alguma coisa de mente? Ah, hoje eu tinha marcado de jantar com meus pais, sabe? Jantar? Eles vieram pra cá também, né? Uhum. Mas se você quiser, de repente, pegar meu contato, a gente marca outro dia da semana, né? Hum, beleza. Dá pra gente pegar uma sexta. Quer que eu anoto? Se você quiser, eu anoto. Tem pra você. A sexta-feira já tá chegando aí, né? Vou salvar aqui. Dá, gente. Ó. Esse aqui. E assim, depois desse dia que eu conheci ela, a gente se deu muito bem, né, rapaziada? A gente, tipo, a gente conversou bastante e a gente, tipo, fez uma amizade legal. E ela queria sair comigo de novo. Ela queria dar outro rolê comigo. E aí, eu ainda peguei, mano, e fiz até um teste, né? Pra saber se ela era uma mulher interesseira. Se ela não tava querendo sair comigo de novo, dar um rolê de carro. Apenas porque eu tava de Panameira, de Porsche. E eu peguei e fui encontrar com ela de Chevette, mano. De Chevette. Vou mostrar pra vocês aqui como é que foi esse encontro e qual que foi a reação dela. Ó. Se liga, mano. Se liga. E aí, tudo bom? Tá, tá... Tá meio difícil abrir aí, hein? Um pouquinho. Ai, meu Deus. Acho que eu vou te ajudar. Pega com a mão aqui, não, não, aqui, puxa, vai. Aí. Meu Deus. E aí, tudo bem? Tudo bem, Cê? Ótimo também. Meu? Nossa, é... Desculpa, não sei se... Se você liga pra esse negócio de carro, eu tive que vir com esse. Achei super bacana. Tem algum problema? Não. Não? Ai, meu Deus. Parece tempo que você tem ele. Esse? Ah, um pouco. Acho que foi... Ano passado que eu comprei ele. Sério? Parece ser bastante econômico, né? Ah, não é não, hein? Eu não sei se o tanque tá furado, alguma coisa assim, sabe? Mas ele não é... Eu achei que... Você ia achar ruim de eu ter que ir com os carros? Não. É bem espaçoso. Vocês viram, né? Tipo, ela não se importou de eu ter feito Uber com a Panamera, mesmo estando cadastrado Nissan Versa. Ela também não se importou de ter combinado de sair comigo e eu ter ido de Chevette ao invés de Porsche. Só que daí, mano, eu recebi uma ligação de um cara me esculachando, mano. Me esculachando mesmo. Tipo, vou colocar um trechinho aqui bem curto. Porque o que ele fala não é nem legal de ouvir. Me deixa chateado, sabe? Então, tipo, olha isso. É o seguinte, eu sei que você tá pagando de Uber aí. Você faz uns vídeos lá pro teu canal. Que esse canalzinho de merda teu aí... Ah, sai daí, ó, seu invejoso. Vai falar do trampo dos outros? Você fica colocando o trampo dos outros aí no trampo do carro. Só porque é um carro bacana. O negócio é o seguinte... O que que tem a ver o carro, meu amigo? Não, mano, irmão. O negócio vai ficar chapa quente pro teu lado aí. É, mamãe, eu não tô te entendendo. O que que aconteceu? Você tá entendendo, sim. Você não é trouxa, irmão. O que que aconteceu? Por quê? Você tá entendendo, sim. É, ó, o seguinte... Eu queria saber duas coisas. O que você colocou no teu carro aí... Você presta mais atenção às minas que você anda, velho. Porque essa mina aí é minha ex-namorada. Que mina? É o seguinte... É uma ex-namorada minha. Mas que mina? Não, mano. Porque a gente não tem ideia ainda. E eu gosto dela. E a gente vai voltar, tá ligado? E é o seguinte... Você fica colocando lá no teu carro aí... Enchendo a cabeça da mina das ideias... E eu não tô curtindo isso aí, não. Tô com a tua chapa esquentar, maluca. Rapidinho, você vai ver. Tá. Vocês acham que parou por aí, rapaziada? Não parou, mano. Não parou. E não parou depois, né? Por quê? Porque depois dessa ligação... No mesmo dia... Vem um cara no meu portão. E esse cara, mano... Veio falar de algumas coisas. Veio brigar comigo. Deu umas paradas assim que não tinha nada a ver. Deu umas paradas assim que, mano... Você falava, poxa, mano... É sério isso mesmo? E, mano... Realmente, mano... O cara, tipo... Veio com duas pedras na mão. Eu vou mostrar aqui também pra vocês entenderem essa história. Ele tá bravo porque eu fiz Uber... E ela era passageira, é isso? É, o cara tá bravo com você, velho. Por causa disso? Você fica fazendo gracinha aí. É por isso ou não? Tá mexendo com a mulher do cara. Não, mas eu quero entender se é isso. É, lógico. O cara tá bravo. E ele avisou você. Mas você fica ligeiro. Você fica ligeiro. Você fica ligeiro. Aí já tô provando pra você que não sabe onde você mora, velho. Aconteceu algum bagulho que você ia rapidinho, velho. Foi no Google. É. Google, é. Você tá achando que só você é o par das ideias, né? Porque, assim... Eu faço o quadro lá do canal, lá de Uber, lá. Coloco o aplicativo lá rodando. E eu não sei quem que vai entrar dentro. É, mas se vocês estão falando através do vídeo... Porque viu o vídeo, então vocês devem ter visto o vídeo. Aí, velho. Essas ideias não batem, não, mano. Essas ideias não batem, não. Mas de qual que é? É solteira? É casada? É mãe de... É ex. É ex do cara. Faz quanto tempo que eles terminam? Mas eles vão voltar, velho. Eles vão voltar. Ele falou pra mim que fazia seis meses. Não quer dizer... Então, mas vai voltar, velho. Estão quase juntos aí. Aí você fica querendo fazer gracinha aí, pegando o carro aí. Eles vão voltar. Pá, mexendo com... Velho, a mina é do cara, velho. A mina é do cara. Mas qual que é o nome dela? Velho, não te interessa. Você sabe qual que é a mina que é? Você sabe qual que é? Você falou que é casado, né? Você falou que é casado. E aí? Você tem uma mulher só? Tem. Se você só tem uma só, o problema é teu. Não tem só uma. E eu nem sei de quem você tá falando. Então, você tem que falar primeiro. Aí depois, eu entendo. Não, tem que falar o quê? Igual eu falei, eu tô na secura. Faz três meses. Tem que falar o quê? Você fica catando aí o carrinho aí, fazendo graça aí, mexendo com a mulher dos outros. Pegou o carro e andou, né? É. Você acredita? Já pensou, velho? Que loucura, né? Pegar o carro e andar. Ué, fica aí com esse negocinho aí. Pode ficar arrastando a mulher dos outros aí. Não, arrastei a mulher de ninguém, né? É, velho. Não arrastei a mulher de ninguém. Você é ligeirão, né? Eu acho que é assim. Não, você é ligeiro. Eu acho que vocês estão enciumados. Só você é ligeiro, né? Eu acho que vocês estão enciumados de uma coisa aí que não tem nada a ver com a paçoca, hein? E passou um tempo, né? Eu me afastei. Eu liguei pra ela pra pegar e tirar a conclusão disso. Pra perguntar, ô, e aí, mano? Isso aí que tá acontecendo? Tipo, isso aí é real mesmo? Tipo, esse cara me ligando, esse outro vindo aqui no portão querer tirar a satisfação. É sério isso? E ela disse que não tinha nada a ver, tá ligado? Ela disse que não tinha nada a ver. Eu fiquei meio assim, né? Eu fiquei meio assim de acreditar. Porque eu falei, mano, será que é verdade? Porque, tipo, do nada, você receber uma ligação, receber uma pessoa no portão brava com você, tudo isso, do nada, mano, e não fazia sentido. Foi aí que eu peguei e fiquei meio assim. Falei, mano, o negócio é o seguinte, eu vou me afastar dessa menina e não vou conversar com ela de novo. Não vou aceitar a corridinha de Uber que ela pedi, não vou fazer favorzinho nenhum. E fiquei na minha, rapaziada. Só que, tipo, agora há pouco, mano, eu tava lá na casa de gravação e aconteceu uma parada muito chata, mano, que foi aquele cara que foi à noite lá em casa, né? Foi lá à noite. Ele voltou lá em casa, mano, dizendo que eu ainda causo problemas pra eles, né? Tipo, eu falei, mano, mas eu nunca mais nem vi a menina. E quando ele veio falar comigo, ele não conseguiu, tipo, provar nada. Não conseguiu, tipo, justificar nada do que ele tava falando. E eu falei, ah, mano, esse cara tá de brincadeira, né, rapaziada? E agora ele voltou de novo. Eu não sei, tá ligado, de qual que é dessa, mano. Tipo, eu tô preferindo nem ligar pra ela de novo, pra essa passageira, pra perguntar o que que aconteceu, se realmente tem alguma coisa que ela não me contou. Porque esse cara, ele voltou a vir atrás de mim. Ele veio mais uma vez atrás de mim. E dessa vez, mano, ele veio, tipo, mesma coisa, sabe? Eu falei, ah, não. Tipo, a gente precisa dar um jeito nisso, rapaziada. A gente precisa dar um jeito nisso. Tipo, pensei em até ir na polícia. Porque, mano, da última vez, ele meio que me ameaçou, né? E dessa vez também, né? Tipo, então, você ficar recebendo uma ameaça, tipo, sem nem entender o que tá acontecendo, é complicado. Eu não sei se isso é um problema, porque às vezes eu faço muitos testes, muitas pegadinhas, muitas brincadeiras aqui no canal. E isso pode acabar gerando esse tipo de problema. Eu sei que é assim, mano. Eu tô correndo de qualquer problema. Eu tô correndo de qualquer confusão. O cara vir, mano, continuar esculachando, continuar na cola, procurando confusão, por causa de um negócio que você não faz ideia do que que é, mano. Isso aí, tipo, tá me tirando as paciências, rapaziada. Tá me tirando as paciências e, tipo, eu não sei nem o que eu faço, né? Eu tô compartilhando isso aqui com vocês, porque eu gosto de tá sempre passando a visão pra vocês do que acontece no meu dia a dia, do que esses vídeos que eu faço acabam gerando aí na minha vida, acabam, tipo, entrando em situações, assim, constrangedoras. Eu, sinceramente, eu tô perdido, mano. Eu não faço ideia do que que eu devo aprontar pra solucionar isso. Eu sei que isso aconteceu de novo. Eu não quero, mano, tipo, uma pulga no meu portão. Uma pessoa grudada ali toda vez enchendo o saco. Já tive esse problema antes e é um negócio, assim, que eu não quero de novo pra mim. Então, por isso eu tô compartilhando com vocês, pra saber a opinião de vocês a respeito disso e o que vocês acham, né, que eu poderia fazer ou como eu deveria agir diante uma situação dessa. Bom, vou fazer o seguinte, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Eu vou estar lendo a opinião de todo mundo aí. É muito importante a sua opinião aqui nos comentários abaixo. E vou encerrando esse vídeo. Muito obrigado, geral, que tá aí acompanhando o canal. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho